E aí, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pra quem não me conhece eu sou o Gêmeo e estou trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved Galera, no vídeo de hoje estamos de Spino aqui, olha só que Spino aqui, ó Tail, ó Spinozão lindo, velho E como eu nunca trouxe Spino aqui no canal Eu resolvi trazer dessa vez E vamos ver o que que dá aqui, mano Como vocês podem ver, eu estou aqui perto do vulcão aqui E eu vou tentar subir o vulcão mais uma vez, pra ver se dá aquelas tretas que eu sei nesse vulcão Mano, vocês sabem, mano, não vou nem falar mais nada Vocês sabem, pra quem é novo aí, não tá entendendo nada Olha os vídeos anteriores aí, que quando eu entro no vulcão, é treta na certa, mano Então, vamos dar início a essa gameplay de hoje Olha só o botão dele, galera Nossa, velho Não esqueçamos desse dinossauro aqui Cara, já gravei com ele já, galera Eita Caraca, velho Nonde que sai esse tanto de bicho aqui Tá, pega Toma, toma, dragão Toma Eita, bag Toma, toma Toma Caiu Eita, bag Tem tudo quanto é bicho aqui, velho Nesse vulcão Olha esse aqui, galera Olha esse aqui, mano Toma Eita, pega Caraca, velho Eita Caraca, velho Os bichos estão me atacando aqui Eita, não é não, galera Eu achei que era aquele lá Eu esqueci um deles Eita, pega Toma, toma Toma Ai, sai fora, bicho Uhul, morreu Toma Vem, bate aqui Caraca, já tá escurecendo aqui no cinto que tá um galera Meu Deus do céu Olha quantos confiões que tem aqui, galera Galera, vou esperar amanhã Se é assim que amanhecer eu volto com vocês, tá É, gente Eu acho que o bicho vai demorar pra amanhecer Então não bora dar nisso Só que eu me play assim mesmo, galera Olha, parece que... Ah, velho Tem hora que parece que tá amanhecendo Tem hora que parece que tá escurecendo Até mais um monte de coisa ali, mano Aqueles golezinhos de pedra Oxi, o que que é isso aqui, galera? Olha isso aqui O que que é isso aqui, velho? Oxi Toma Pensando aqui Oxi, um sumanozinho aqui Eu tô muito alto que não dá pra ver direito Ih, não, mano, não Quando morre pega fogo, cara Vai rolar Você já esqueceu, mano Toma Toma, seu bicho feioso Toma Vem cá, vem cá Vem cá, seu mini golem Ah, sai daí Se é o cocôzinho do golem de pedra, rapaz Ah Aí, ó Querendo brigar comigo, gente Vê se pode isso aí Galera, a meta desse vídeo é de 70 likes, mano Porque esse vídeo aqui, mano Tá muito irado, velho Tá muito irado mesmo, galera E a meta desse vídeo é de 70 likes Quero ver Eu sei que vocês conseguem Tem vídeo aí com muito mais aqui que 70 likes Então, arrebente o dedo no like aí, galera Olha o outro daquele lá, galera Que solta fogo aqui Toma Eita Eita Caraca, velho Olha isso Eita, eu tô pegando fogo Olha isso, galera Morreu Olha, eu tô queimando, velho Eita, velho Eu não gosto de subir nesse negócio que escuro Olha um dragão aqui, galera Eita Eita, me afetou, velho Me atingiu esse grito dele Caraca, velho Eita, velho Agora a brincadeirinha acabou, galera A brincadeirinha acabou agora, hein Toma Toma, seu bicho feioso Caraca, velho Tô tomando muito dano, galera Tô tomando muito dano Eita, velho Eita, eita Vem aqui, ó Você sabe o que tá? Também sei Aqui, ó Toma Toma, seu feioso Caraca, consegui Consegui, consegui, consegui Ah, tá precisando o que, rapaz? Aqui é o espino Aqui, ah, mano Ninguém mexe aqui com o espino Tem um negócio de fogo ali, galera Que que é aquilo ali? Você sabe que eu sou curioso, né Que que é isso, velho Um fênix, velho Caraca, velho Uou, mano Uma fênix, velho Meu amigo, velho Dá até dó de matar a fênix Ela é muito linda, velho Olha só, velho Eu acho que eu não tô conseguindo acertar ela, não, velho Eita, bag Dá ruim, vai dar ruim isso aqui Eu não vou conseguir matar ela Consegui, consegui acertar ela Eita, chegou o titio novo aqui Agora, agora o bagulho tá tão bom, galera Caraca, velho Eita, mano Tá ruim, ia atacar ela, galera Agora eu preciso acertar Eita, e ela também tá me sentando pra caramba, velho Eita, bag Nem sei o que eu faço Caraca, velho Tá tomando Sai Sai, bicha feia Bicha feia não, ela é linda Tem outro bicho de fogo ali Será que é possível fazer eles dois tretarem Entre si Eita, caraca, velho Aqui, ó Vai, tret Eita, bicho tem que jogar um fogo É uma salamandra, isso, velho Morreu Olha lá, velho Olha a fênix ali Ah, velho Eu não vou correr ver essa fênix não, galera Vocês sabem que eu não corro de briga, né Ah, ela vem pra trás, velho Não dá pra brigar assim Quero ver se ela não cai agora Quero ver se ela não cai agora Quero ver se ela não cai agora Quero ver Caraca, velho Nossa, mano Dá muito ruim, velho Eu não tô conseguindo girar pra atacar ela, galera O ruim é isso Nossa senhora, mano Galera, lembrando, galera Meu Instagram vai estar aí na descrição também do vídeo aí Se vocês quiserem me acompanhar no Instagram lá E tal Quando tiver com bastante seguidor Eu vou tá comentando quando eu não posto Porque eu não postei vídeo Se eu ficar sem postar vídeo Vou tá fazendo uns stories da hora pra vocês Mas por enquanto Eu não tô fazendo ainda não Eu tô esperando que rir pelo menos uns mil seguidores Tamo com 600 se eu não me engano Tamo quase Então segue lá no Instagram, galera Curte na foto lá Comenta Vim pelo vídeo do Spino Vou tá respondendo todo mundo Aí, ó Desceu, desceu, desceu Caraca, ela tá fina Será que tem como matar a fênix? Eu sei que a fênix renasce da cinza Se eu matar, ela vai renascer Caraca, fiquizete É quase impossível acertar essa fênix Tem que correr E deixar ela sentada E por isso que ela senta Que a gente vem atrás, ó Ela cansa de vir atrás da gente, ó Olha só Eu vou que ela cansa É, mano Tô muito cansando de correr Eu não gosto de ficar correndo Toma 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 Fafiosa Toma Toma Qualquer vez que não cai Bora Bora Caraca, véi Fênix forte, mano Mano, não dá, velho Não dá pra matar essa fênix Ih, ela brigou aqui em mim agora Ah, fênix Na moral Eu ia te deixar em paz Mas agora eu vou deixar não, véi Toma Ah, véi Não, véi O Spino parou pra cagar agora Parou pra cagar o Spino Para lá, Spino Caraca, véi Nunca achei que eu ia tomar uma surra Pra um passarinho assim na minha vida, galera Caraca Sai, safa Não precisa me deixar em paz Me deixa em paz Me deixa em paz Me deixa em paz Vai lá pro teu vulcão Fica quieto na tua Sai fora Caraca, véi Caraca, véi Caraca, véi eu não desiste da gente velho viva eu vou te deixar em paz aí me deixa também paz você consegue dar fuga nela galera vou fugir vou fugir dela vou fugir vou fugir parece que ela deixou a gente em paz né parece que deixou o ufa senão o vídeo ia ficar só eu correndo da fênix galera olha só um monstro que uma vez mais tão quietinho e que conseguiu da salmanta daquela vez ela coste fogo lá e correu pega salmanta ela será fraquinha ele está mais forte que essa o que eu ligo a repercussão uma coisa roxa ali muito grande velho será que é um repercussão que ele não repercussão galera olha isso velho caraca velho eu vou atacar ele tá pensando que rapaz aqui ó tomou eu vou enfrentar ela vai enfrentar ele vem enfrentar ele caraca olha daquele de pra mim mano é um escandora eita pega olha galera é o escandora o nome dele galera eu acho olha isso velho olha isso velho uou mano que louco velho esquina velho toma 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 e correu galera correu correu tem uma faixa ali também galera correu 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 toma esse é feioso toma isso toma toma eita tô preso tô preso tô preso em prender aqui caraca velho toma tá pensando que rapaz nossa velho solta raio gelo tudo bem caraca se mexer forte demais ó e aí ó tem noite eu tava agora só tô tipo um raio de gelo antes com raio rosa caraca galera mano do céu e tá voando agora caraca que bicho top mano e eu acho que vou morrer com esse bicho top vai corre corre eita rio de chuva agora eu não tô conseguindo mexer galera consegui 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 tô em cima dele galera que eu não tô mudando não toma toma caraca velho consegui andar caramba velho eu vou levar ele para cima do rex do rex e o rex vai atacar ele já vai ficar tipo como a briga galera falei o que ela está se tratando agora ele não tá tratando não certo é ele rex certo é ele brilho e atratou eita bem caraca velho que briga sinistra velho consegui olá toma e também galera esse vídeo já tá muito grande galera espero que tenham gostado arrebenta o dedo no like galera inscreve no canal e se vocês quiserem a continuação desse vídeo deixa aí nos comentários me sigam no instagram até a próxima é nóis e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.